Está vindo para Joara, então, pela primeira vez, o caminhão da vacinação. É uma unidade móvel de vacina, que em parceria no Imuniza Mais Mato Grosso, juntamente com a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde. Então, esse caminhão vem com o objetivo de regularizar os cartões de vacina. Então, a gente convida toda a população, todas as idades, para fazer todas as vacinas. E quais serão os dias que estarão acontecendo e o local? Isso. O local será na praça, certo? Então, é um lugar bem acessível e vão ser três dias, dia 25, 26 e 27, agora de outubro. Das 9 horas até as 16 horas. E essas vacinas serão para quais tipos de doenças, Ariela? São todas as vacinas disponibilizadas no Calendário Nacional de Vacinação. Como a gente falou já, qualquer idade, todas as vacinas, tá? Então, assim, desde o bebê, da criança, o adolescente, o adulto e o idoso. E ainda falando sobre vacina, Ariela, como que está a questão da liberação das doses de vacina contra a Covid-19 para o público infantil? Isso. A Covid-19 infantil no município de Juara, ela fica exclusivamente lá no PSF do Califórnia, certo? De 5 a 11 anos. Essa semana nós vamos liberar de 3 e 4 anos. Então, o pai e a mãe que quiserem levar seu filho de 3 e 4 anos para tomarem vacina contra a Covid-19, podem procurar o PSF do Jardim Califórnia, que eles vão estar fazendo um agendamento. Então, o pai e a mãe que quiserem levar seu filho de 3 e 4 anos para o público infantil,